Bom, aqui pessoal, ficou assim ó, o módulo aqui de combustível. Ô Jonas, tira ele aqui do coisa que ia dar uma levantadinha nele, só pra nós mostrar aqui. Aí ó pessoal, ele vai realmente assim no tanque ó, de frente. Vou tirar essa sujeirinha aqui depois. Aí ó pessoal, filtrinho embaixo ó, esse filtrinho não é furado, tem que entrar a gasolina tudo por aqui, a gente trocou a boia tá, porque a dele tava na parte da, na parte que tava cheio aqui o tanque ó, ele não marcava, tava estragado, a gente mediu aqui né, isso aqui a gente vai guardar pra mostrar pra ele depois, tá, então tá aqui o módulo prontinho, o Jonas já colocou no lugar a borracha do sandeiro tá pessoal, não dá certo tá, ficou vazando ó, ficou vazando combustível aqui, combustível não, aí dentro ó, se você olhar aí tem fumaça aqui dentro. Deixa eu fazer, olha lá, tá vendo a fumaça? Se der certo a borracha eu passei do estilo agora. Do estilo, se você olhou no ok peça, tá, vai olhar aqui, tem que ser mais grossa, tem que ser 6, a do sandeiro tem 5 milímetros e a profundidade ali é 5 milímetros, essa que a Rosa tá olhando agora são 6 milímetros tá pessoal, aí vai dar, os caras botaram esse cordão aqui ó, tipo uma gacheta ó, pra vedar, isso aqui não, isso aqui não vai vedar pessoal, não tem como vedar isso aqui, por isso que eu fazia aquela fumaceira aí sendo pra fora, tá, ali deu pra ver a névoa da fumaça ó, aí deu pra ver agora, tá, então agora se eu botar no lugar, botar combustível, fazer pegar, tá aí ó, o equipamento ó, pra gente, fazer acontecer, beleza? É, potify de jantar, tá com problema, o Jonas montou aqui e vazou tá pessoal, mas a gente já veio olhar aqui ó, aqui ó, tem uma deformação aqui que a borracha tá mais baixa, só nesse ponto aqui né João? É. Desse furo aqui ó, tá, eu sei o que que foi aqui ó, passa o dedo aqui debaixo que tu já vai ver. Bateram? Não, eles meteram um parafuso muito grande e empurraram o tanque pra baixo. Entendeu? Ó, passa ali que já vai ver, deformou lá a parte de baixo. Isso aqui pessoal, é uns parafusinhos bem curtinho, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é uns parafusos curtinhos, não pode tocar lá embaixo. Então tu empurra o tanque pra baixo. Ele não é furado pra dentro do tanque, já pra não ter vazamento. Aí veio os cabeças aqui e furam, tá? Então aqui tá, tem uma deformação ó, lá pra lá ó, pra lá que assim ó, tá tudo, tudo certinho. Que coisa, né João? Tá, mas é aqui ó, vamos ter que dar uma puxada. Agora vão ver se vão conseguir puxar. É, por isso. É por isso pessoal que fica... Demorado. Demorado. Já é a terceira ou quarta vez que o Jonas tira esse módulo aí de dentro da caminhoneta. Tá? E vaza, vaza. Sempre tem uma, 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 quando o troço é novinho, certinho, que ninguém fez as, as caca, né? Aí sim, aí tu vai ali, tira, troca a bomba, bota, já vai funcionar. Nós estamos desde ontem aqui em roda dessa caminhoneta, só na parte da bomba. Isso aí, cara, isso aí vai deixando a gente nervoso, né? Porque a gente quer entregar o carro rápido, mas não é assim, né? E não tem. Se botar gasolina aí dentro, vaza. Vai dar cheiro dentro do carro, vai... Tem que vedar. Não adianta, não tem outra, outro jeito. Tá? Não tem outro jeito. Se não vedar, nós não consegue, né, Jonas? Deixar assim. Ai, fazer o quê? É isso aí. Deixa eu ver várias coisas. Bom, o Jonas desamaçou ali, vamos ver agora. Aí por enquanto nada, né, Jonas? Não, não. Nem nos pininhos, né, Jonas? Vazou mais nada. Eu tô escutando um chiadinho aqui, Jonas. Não, porque se não tinha saído fumaça, né? Não sei se não é no suspiro lá da ponta, né? E tem bastante pressão aí já, agora? Abre aqui, ó. Abre aqui que daí eu filmo. Vamos ver se vai sair de volta aqui pressão. Vai fazer uma fumaceira aqui, tá, pessoal? Não se assustem. Isso, dá uma abridinha. Olha aí, ó. Olha a fumaça. Olha a fumaça. Viu a pressão que tava? A gente vai fazer, né, na hora da pressão. Tá? Então aí, agora sim, tá? Problema resolvido. É, agora tá pontu de fumaça aí. Agora que estragou. Então tá aí, ó. Agora, agora é fazer as ligações certinhas aqui agora. O Jonas vai passar aqui, ó. Aí o Tiago, se eu me esquecer de falar pro Tiago, o Tiago vai ver aqui no vídeo, tá? A gente vai passar uma, uma cola aqui. É, tá vazando um pouquinho aqui, Jonas. Mas bem pouquinho, mas daí... O Jonas vai passar uma cola aqui, não pra vedar aqui gasolina, tá? Porque senão tava saindo fumaça aqui. Não saiu. É. A gente vai, o Jonas vai passar um silicone aqui, ó, pra travar. Ah, mas ficou fluxo esse terminal aí, Jonas. Ficou fluxo esse terminal aí. Olha aí. Deixa eu ver. Tá, tá. Tá caindo, ó. Bem fluxo esse aqui. Ah, esse aqui tá fluxo mesmo, as mãos já estão apertando. É, foi nesse aqui que eu vi uma bolinha saindo ali. Tá? O Jonas vai... Tá? A gente vai passar um silicone ali em cima, pra não cair nada metálico em cima, tá, pessoal? Pra não cair nada metálico em cima, e fechar um curto, porque a bomba, quando estiver funcionando, vai que nas indiadas aí do Thiago aí no meio dos... Passa um prego ali em cima, um pedacinho de arame que é metálico aí no meio do vucu-vucu da água, né? Isso aí atira por cima de tudo, né? E vem um negócio metálico aí, qualquer coisa metálica aí, passa uma moeda, passa ali em cima, né? Dá a causa de acontecer isso aí, fecha um curto. Então a gente vai lacrar aquilo ali com silicone, só pra não ter curto. Beleza, pessoal? O Jonas vai dar uma apertadinha no terminal ali. E vedou a borracha, né? Então a borracha é do estilo, né, Jonas? Fiat estilo, tá? 1.8, né, que a Rosa disse, né? 1.8, 2.0. A vedação do tanque ali é a mais indicada. A do Sandero não deu, não vedou, tá, pessoal? Se não tem uma máquina de fumaça, nós bota e diz que fica bom. Mas não fica, ele vaza, tá? Com a do estilo, sim. A do estilo fica zero bala. Beleza? Ele fica como tem que ficar mesmo, tá? Ele é de 6mm a grossura do anel. E o anel não precisa cortar, não precisa fazer nada. Ele dá certinho ali, ele entra bem justinho, tem que dar uma ajeitadinha e fica top. Bom, aqui agora é só ajeitar certinho, botar a gasolina no tanque. E o Jonas já vai passar um silicone, pode ser aquele silicone preto aí, tá? O Jonas vai passar um silicone ali pra não... Pra não cair nada, não tocar nada em cima daquele terminal ali. Bom, aqui, pessoal, eu acabei filmando pro Thiago e não filmei aqui, tá? Chegou a 90 aqui agora, tá, pessoal? No manômetro aqui, mas... Nós vamos fazer que nem nós fizemos na do Roger, porque quando a gente bota aqui direto a bateria na bomba lá, ela vai pra 120. 120 milímetros por minuto. Mili... milímetro. Milímetro não, é... É... 120 mililitro por minuto. É por minuto. Então, é o seguinte, pessoal. Então, aqui nós temos um fusível derretido. Aqui lá, depois nós vamos mostrar pra vocês funcionando certinho, tá? Aqui nós temos um fusível todo derretido aqui, o Thiago pediu pra gente dar uma olhada. Então, a gente queria saber o endereço dele. O que que ele faz aqui? Por que que derreteu, né? Então, o endereço dele é o seguinte. Como eles mudaram... Por isso que eu digo, tá, pessoal? Original é original. Quando é fuçado assim, não adianta. Sempre dá problema. O original aqui também deu problema, né, Jantz? Porque o fio original aqui não tá conseguindo mais... Manter a bomba funcionando certo. Então, vamos ter que fazer um reforço ali pra ele. O carro vai ficando velho que nem nós, né, Jantz? Nós vamos ficando velho, não enxerga mais, tem muita de óculos. Daqui a uns dias é dentadura. Uma bengala e assim nós vamos, né? Então, aqui, ó. Esse aqui é do eletroventilador de alta, né? Porque quando tá muito quente o carro, ele liga esse aqui pra valer. E esse aqui é o baixa rotação, que eu acredito que é o ar-condicionado que tá adaptado ali pra ele ligar, tá? Então, foi o do ar-condicionado aqui, o de baixo. Estourou. Tá, pessoal? Daí não adianta. Aí é adaptado e mal adaptado, né? Vocês dão uma olhada só no fio aqui, ó. Deixa eu tentar entrar com a câmera aqui. Vocês dão uma olhada nesse fio aqui, emendado nesse aqui, ó. O Jonas encostou a mão. Encostei, saiu. Regaçou. Tá? Isso aqui é terra, né, Jonas? Tá, acredito que sim. É, eu acho que esse vermelho aqui é um aterramento. Tá? Os aterramentos é que são os problemas, né? Ó, esses dois aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui tem um positivo aqui que entra aqui positivo direto? E o outro positivo vai lá embaixo e volta pra alimentar aqui direto também. Tá? Então tá ali. É o negativo ali. Negativo com fio vermelho. É uma beleza pra te fazer uma confusão. É. Não dá pra ir pro ator? Não dá pra ir pro ator. Essas adaptações aí, pessoal, é o que tem na frente que vão fazendo. Eles não fazem um projetinho e fazem... O certo é que você queira arrancar tudo, né, Jonas? Pegar um fio grosso e começar com dois relé novo aqui. É. Começar do zero. Tá? Começar do zero. Fazer tudo novo. Mas a gente não tem autorização pra fazer isso tudo novo. E também o nosso tempo estourou aí com esse negócio de bomba, bico. Tá? Pessoal, não tá alinhadinho ainda. A gente vai resolver esse problema aqui. Eu tô esperando o fio vir aqui porque eu tenho que ter 100% isso aqui funcionando. Tá? Pra depois eu mexer nas outras coisas. Enquanto não tiver 100%, O que adianta eu estar tentando regular, mexer, né? Já melhorou 500% esse motor aqui, né? Luz de injeção apagada, né, Jonas? Dá o ligado. Luz de injeção apagada. Agora nós temos sensor de detonação. Agora nós vamos botar uma pistola ali depois pra nós ver o ponto. Ponto aqui, né? De ponto angular, né? Pra nós ver tudo direitinho. Beleza? Então o Jonas vai emendar aqui. Eu não sei, né, Jonas? Mas eu acho que nós tínhamos que pegar e bater um... Um fio novo aí, né? Ué, o serviço é o mesmo. Abrir esse chicote aqui. Abrir. O tanto do serviço é o mesmo. Porque ele solta tirar ali e botar um outro. Aí aquele fio tá todo sapecado, com uma bolota de solda na ponta. Vamos fazer, fazer... Fazer direito, né? Arranca esse fio terra aqui. São três fios. Pega um fio terra daqui, da bateria mesmo. Aqui, ó. Que é esse amarelão aqui. É mesmo. Mas ele é amarelo aqui e ali ele já vira outra... Não, não, não sai lá na outra ponta, né? Então... Abrir o chicote direitinho ali e vamos ver o que nós conseguimos fazer aí. Fazer bem feitinho pra não derreter mais. Isso aqui derrete, tá, pessoal? Porque é mau contato. Aí começa a aquecer aonde? Começa a aquecer aqui no fusível. Fica incandescente aqui. E vai derretendo. O primeiro que eu fazia é tirar essas fitas tudo e tirar... Deixar tudo de fora. É, aqui eles botaram, né? Esse aqui tá com um fusível grandão, ó. Esse aqui, ó. Tá com um fusível, aquele max fusível. E aqui botaram uma titica de galinha aqui, ó. Então nós vamos botar um max fusível aqui também, tá? O Jonas vai trocar isso aqui. Vamos fazer direitinho pra ficar tudo bacana mesmo. Bom, aqui o Jonas revisando a elétrica aqui da... Tá, pessoal? Uma emenda em cima da outra, né, Jonas? Aí, deixa eu... Olha quantos fios tem aqui. É, olha aqui. Olha aí. Olha aqui. Tá, então o Jonas vai fazer um... Um fio novo aqui. Já fiz. Que era o problema que tava mais no terra, né, Jonas? Uhum. Tá, o terra tava... Tá, os positivos tão... Vai ficar igual, não vai mudar muito. Aqui o Jonas veio até aqui, né? Do ar-condicionado aqui. Tá, que é esse aqui que tá ativando aquele relé que... Aquele relé do fusível que derreteu. Tá, é esse cara aqui. Então, a gente tá examinando pra não derreter mais, né? Esse é o detalhe. Não é só simplesmente trocar a caixinha de fusível, né, Jonas? Não. Vamos fazer até o... Até onde é que ele vai o endereço dele. Aqui, ó. Nós vamos botar um max fusível. Ali era um de 30 que tinha, né, Jonas? É verde, né? É o verde lá, né? Só que é o pequenininho, tá? Aqui a gente vai botar o de 30, tá? Com o suporte aqui grandão, tá? Vai ficar igual o do ventilador da temperatura, tá? Vai ficar igual. Tá? Aquele de um marrom deve ser... De quanto? Deu 40? Deu ser um de 40, hein? 40. Isso. Tá? Pela cor eu já sabia que era 40. A gente vai botar de 30 aqui. Um max fusível desse aqui de 30 tem que aguentar o eletroventilador. Tá? Aquele pequenininho é complicado, aquele pequenininho. Vamos ver. Se por um acaso arrebentar esse de 30 aí, daí tem que colocar um de 40, né? Porque daí é um negócio... Por isso que a gente tá revisando pra ver o que que deu. Mas como tinha um fio... Sapecado terra, ele estoura lá, né? Ele vai derretendo. E ele não queima porque não deu curto. É só porque tem um mau contato. Aí fica... Bom, quem é... Quem mexe com parte elétrica sabe o que que acontece aí no fusível. Tá? O João vai botar um corrugado ali certinho. Depois a gente vai prender esse chicote mais adequado aí. Esse chicote aí na minha... No meu entendimento tá no lugar errado. O certo era mudar esse chicote aí. Ele não poderia passar aí. Né, João? Esse chicote aqui o certo era subir aqui pelo cantinho. Né, subir aqui pelo cantinho e ir por aqui e ir lá. Aí tem que mudar o chicote. É, esse seria o lugar certo de fazer. Mas a gente vai prender ele ali certinho. Tudo certo, sem problema. Beleza? Ou poderia mudar, né, João? O que que tu acha? Porque fica poluindo aí o negócio perto das correias. Perigoso isso aí encostar numa correia. É, esse é o lugar dele, ó. Uhum. Passa por baixo do sensor aí pra ver se ele vai... Se ele tem espaço pra ir mais pra beirada aí. Tem, né? É. Aí a gente vai conseguir fazer ele. Amarra com cintinha. É. Não consegui fazer assim. Tem, bem. Aqui não tem problema. É. Então a gente consegue fazer aí. Pra não ficar aí, porque próximo às correias, né... Tem como fazer. Bota o corrugado ali direitinho. E aí a gente vai... Tá dando o próprio movimento. Tchau, tchau.